Olá, seja bem-vindo a mais um quadro Cicobi Crede Autoinforma. E hoje você vai conhecer o Cicobi Net. E quem explica sobre essa facilidade do mundo virtual é a agente de atendimento, Laís Brás. O Cicobi Net pessoal é o internet banking do Cicobi. Mais de 400 mil associados das cooperativas do Cicobi já utilizam diariamente para realizar suas operações financeiras. O Cicobi Net foi criado para você utilizar nossos produtos e serviços pela internet em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora do seu dia e da noite, com toda a comodidade. O associado pode realizar suas transações com poucos cliques, de forma rápida e segura. Para ter acesso ao Cicobi Net, basta procurar um dos pontos de atendimento da Cicobi Crede Auto e criar uma senha de acesso. Termina aqui mais uma edição do Cicobi Crede Autoinforma. E eu convido você para estar conosco semana que vem para conhecer um pouco mais sobre o ponto de atendimento da Cicobi Crede Auto na cidade de Pimenta, que há sete anos vem prestando serviços financeiros à comunidade. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Reoko Nefim Transcrição e Legendas por Quintena Coelho